Em ambiente seguro, muitos clientes de bancos digitais reclamam da burocracia para a resolução de problemas. A reportagem é de David de Tarso. Abertura de contas sem burocracia, tudo de forma rápida e fácil, muitas tarifas não são cobradas, mas quando existe algum problema para ser resolvido com os bancos digitais, a praticidade se torna uma verdadeira dificuldade. O assistente administrativo Valdir de Falco é um dos exemplos. Ele abriu uma conta no C6 Bank há três anos. Desde então, tem tido várias frustrações. Primeiro, problemas relacionados ao Pix, que não conseguia, em determinados horários, fazer as transações. E depois, vieram outras dificuldades. Também tive problemas com o saque nos bancos 24 horas, né? Porque, como é um banco digital, não tem um caixa eletrônico próprio. Então, já tive problemas com o saque também. E o maior problema que eu tive foi com o meu cartão, que eu tive que contratar, pedir outro cartão para poder usar, né? Porque o meu primeiro cartão que tinha vindo, ele não estava mais funcionando. Quando chegou o cartão, o cartão novo também não funcionava. Quando o Valdir foi em busca de tentar resolver esses problemas, o atendimento virtual, que deveria ser facilitado, é mais burocrático que aguardar numa fila de banco de agência física, por exemplo. O contato virtual é mais demorado, às vezes não é solucionado o problema de imediato, ainda tem que entrar em contato por e-mail, também eles não respondem por telefone, às vezes o contato deles por telefone é impossível, impossível entrar em contato com eles por telefone. O suporte para a gente é menor, né? A gente acaba se prejudicando em algumas coisas que a gente precisa fazer com o banco, né? Eu acho que esse é o maior problema mesmo. Outro problema que incomoda bastante gente é quando há um furto de celular, por exemplo, e a pessoa tenta rapidamente cancelar as transações feitas pelos APPs dos bancos, só que pelos meios digitais não consegue. E nem mesmo há uma loja física para se fazer isso. Por isso, a recomendação é registrar um boletim de ocorrência e se não conseguir pelo canal digital fazer o cancelamento, recorrer ao Banco Central. O advogado Luiz Felipe Atié, especialista em direito empresarial e em contratos de tecnologia, afirma que o BC tem dado celeridade a esse gênero de reclamação. O Banco Central tem agido de forma muito precisa em relação às fraudes, no sentido de garantir essa transparência ao consumidor. O próprio site do Banco Central provê essas informações. Você consegue ir lá buscar as instituições financeiras autorizadas, consegue buscar os canais de ouvidoria e consegue também tomar conhecimento dos produtos financeiros ofertados. É importante que as pessoas façam registro das reclamações do Banco Central nesses casos para que medidas contra as instituições bancárias sejam tomadas. As reclamações, elas são feitas normalmente por via digital. O Banco Central, inclusive, ele deixa à disposição da população um canal de denúncia, no qual ele orienta que seja utilizado somente após utilizada o canal de denúncia da própria instituição. E o que esse canal de denúncia tem por objetivo trazer? Esse canal de denúncia, na verdade, funciona como uma ponte entre o consumidor e a instituição financeira. É importante, muitas vezes, que o consumidor utilize, que o cidadão utilize esse canal de denúncia, porque são com base nessas denúncias, nessas reclamações e até mesmo nas soluções que são dadas aos problemas, que o Banco Central consegue ter, visualizar os problemas recorrentes e, se for o caso, garantir maiores regulações, garantir maiores procedimentos que evitam esse tipo de fraude. Entre as principais queixas registradas no Banco Central, estão irregularidades relativas à integridade, confiabilidade, segurança, sigilo ou legitimidade das operações e serviços relacionados a cartões de crédito e as ofertas ou prestações de informação sobre crédito consignado de forma inadequada. Girando os nossos assuntos para quem sonha com...